Esse é o grande siberiano, nascido sempre mais barato do impossível. Olha, a telespectadora ligou pra cá, a dona Marli Imperial, lá do Panatis, perguntando por que a Urbana tirou o papalixo que ficava na Avenida Paulistana. A gente faz a pergunta pra Urbana, se alguém da Urbana puder informar o que é que aconteceu com o papalixo que foi retirado na Avenida Paulistana, que as pessoas depositavam ali o lixo dentro daquele equipamento e agora estão jogando lá no meio do canteiro. Cerca de 80 estudantes e residentes de medicina se reuniram hoje de manhã com a reitora da UFRN, Ângela Cruz. Eles querem que a universidade não participe da capacitação dos profissionais estrangeiros do programa Mais Médicos. Reportagem de Análison Lopes. A reunião aconteceu na sala de colegiado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os estudantes e residentes de medicina lutam pela não adesão da UFRN ao programa Mais Médicos. O projeto faz parte de um plano para melhoria de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, objetivando ampliar o número de médicos em regiões carentes, como municípios do interior e periferia das grandes cidades. Os estudantes não são contra o programa e sim a forma de execução, já que o mesmo não oferece garantias trabalhistas. Na verdade, temos contratos provisórios, quando são feitos com prefeituras, e que de repente, às vezes, a prefeitura esquece, não paga, nós já não temos direito para o avalício, nós já não podemos tirar as férias, até mesmo ampliando para a classe que os médicos venham, tentando avisar a população, é que nós já não temos garantias. Um médico não pode adoecer. Ele não tem, a gente quer o quê? Concursos públicos. Por quê? Para você ter garantia, como qualquer trabalhador. Além da luta pela não adesão ao programa Mais Médicos, os estudantes residentes querem também o Revalida, uma espécie de prova realizada com os médicos do exterior, para saber se estão aptos a atuar na medicina brasileira. Nós que não estamos sob nenhuma catástrofe, temos que aceitar tantos médicos que a gente não sabe o nível de conhecimento deles, é pão de risco a população, é pão de risco o seu pai, que está no interior, que você está aqui na capital, graças a que tem um hospital maior, mas é pão de risco a população que já é fragilizada pela pobreza. Você não sabe se esse médico, se você fazendo Revalida, ele está apto a trabalhar em qualquer parte do país. Todos os médicos que fizeram Revalida, que passarem, forem aprovados, são bem-vindos. Esta quinta-feira é o último dia para a pré-adesão ao programa Mais Médicos, o que não foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para a reitora Ângela Paiva, o programa ainda precisa ser analisado em alguns pontos. Como não está claro o programa, a adesão, os professores da própria Universidade não se sentem seguros para indicar seus nomes para a tutoria. Então a felicidade não fazer adesão hoje, mas seguir numa ação propositiva para qualificar o programa Mais Médicos e também a tutoria que requeria essa adesão de hoje. Olha, atenção, nós vamos agora à informação importante, à notícia urgente, que chega aí ao meio-dia 53 na voz do Hudson Silvestre. E parece que os sem-terras, eles teriam fechado uma BR. Foi isso mesmo, Hudson? Boa tarde. Boa tarde, Saratel. Boa tarde, a todos os sintonizados aqui no balanço. Foi isso mesmo. O MST acabou de interditar a rodovia BR-405 na altura do quilômetro 71, próxima à entrada de Felipe Guerra. Também tem uma informação nesse momento, em última hora, que uma Kombi subiu o canteiro central da rodovia BR-101 do Sul, próximo à passarela de Neópolis, mas aí eles não têm informações sobre feridos nesse momento, Saratel. Ok. Esse é o último, Silvestre, do Via Certa Natal. Enquanto você vê as imagens aí, acompanha a imagem do trecho ali da Romualdo Galvão, né? Avenida Romualdo Galvão. Então, muito movimento aí, você vendo. Nesse momento aí, o semáforo fechou. A pedestre ali não passou na faixa, né, filha? Esse aí está agindo corretamente, utilizando a faixa. Aquela outra ficou mais próxima do veículo. São 12h54. Me dá mais uma câmera aí, mais um trecho. Mais um local. É o balanço do trânsito aqui, né? Tem gente que está imitando agora. É. Olha, ali na frente, isso é o Portugal Center, né? É o Portugal Center, nesse cruzamento aí que a gente está identificando tudo, né? Avenida Mita... Cruzamento da Mita-Barros com o Salgado Filho, ó. É o sentido de quem vem da Zona Leste vai para a Zona Sul. Você está vendo aí? Passando ali pertinho da Igreja Universal do Reino de Deus, a Catedral da Fé. Vai passando ali em direção à BR-101. Abraçando a Cláudia, a Lucineide, a turma de Serra Caiada, a Dona Rita que ligou para a Eclamar que está faltando água há 15 dias lá em Nova Zelândia, em São Gonçalo. Você está vendo imagens agora do cruzamento aí da Bernardo Vieira. Bernardo Vieira com o Salgado Filho. Lá de esquerda é o Shopping. Lá de direitos é o IFRN. As diárias operacionais do Corpo de Bombeiros não foram pagas. É o que está dizendo o nosso amigo Marcos. As estradas de Campo Redondo não estão redondas não. Estão esburacadas segundo o Francisco. Você vê agora mais um trecho aí do trânsito da cidade. É o cruzamento aí da Jaguarari com a Avenida Miguel Castro. Olha a carroça ali no meio do trânsito. Está ajudando, né? Ajudando ali no trânsito. Eita Natal! Olha, vamos falar um pouquinho de qualidade de vida e de saúde bucal. Preste atenção. Volte a sorrir com a Odonto Centro. A maior rede odontológica de Natal. Canal, prótese, obturação, clareamento e aparelho ortodôntico. Venha e faça sua avaliação. Profissionais qualificados. Equipamentos modernos. São seis Odonto Centros. Escolha a sua. Odonto Centro. Aqui você pode sorrir. Ulisses Caldas. Rio Branco. Alecrim. Zona Norte. Macaíba. E Parnamirim. 3, 2, 2, 1, 5, 9, 6, 7. Pois é, você saber que a primeira coisa que observa em você é o sorriso? Isso foi comprovado por uma pesquisa. E como é que está o seu sorriso? Está precisando de tratamento? Invista em você. Invista na sua saúde bucal na Odonto Centro. Lembre-se, aqui na Odonto Centro você realiza todos os tratamentos em um só local. Você faz obturações, próteses, canal, clareamentos, cirurgias com profissionais altamente qualificados e materiais de alta qualidade. Coloque o aparelho ortodôntico que sempre quis. Aparelhos ortodônticos fixos e removíveis em condições especiais para você. Aproveite e faça já sua avaliação na Odonto Centro. Você pode. Anote os telefones que já estão passando no seu vídeo e pode ligar agora. Unidades em toda a Grande Natal. Tem aqui em Natal no Alecrim, tem em Parnamirim, tem em Macaíba, tem na Zona Norte, tem em Cearamirim, tem no centro ali na rua Ulisses Caldas e Avenida Rio Branco. Para você que está em Cearamirim, em região, tem unidade Odonto Centro para você. Ela fica ali na rua General João Varela, 729, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores, no centro de Cearamirim. Para mais informações, ligue agora para o 3274-2893. 3274-2893, é o telefone de Cearamirim. Antes de fazer seu tratamento odontológico, faça sua avaliação na Odonto Centro. Odonto Centro, aqui você pode sorrir. E quem está sorrindo é essa lindona aqui, é a Cris. Cris está lá com a turminha dela da Academia WV Nisa Floresta, agora lá em todo horário, né Cris? Um abraço aí ao povo de Nisa Floresta. Olha, vem aí a festa da polícia, é o CPRE. A turma do trânsito, né, vai ser o segundo arraiá do CPRE amanhã no Clube Astra 21, na estrada de Pium. Vai ser às 8 da manhã, com bandas, com a organização aí da Sargento Adileza e do Sargento Castilho. Vamos balançar? Vamos para o intervalo e volta em dois minutos. Tá recorto a balançar? Voltando aqui a uma da tarde com a informação que tem um buraco da CAERN, um vazamento de água na rua Joaquim Nabuco, em Nazarete. Há sete dias está jorrando água e a CAERN não vai lá tapar o buraco e consertar a encanação. Na Escola Maria Lídia, nas quintas, está faltando merenda, ei! Prefeitura do Natal, Secretaria da Educação, manda merenda, segundo a Dona Débora, que é mãe de aluno, que está reclamando. Também tem reclamação que está faltando exames nos postos de saúde de Brejinho. É o que diz aqui a Dona Maria. Dona Maria, me diz em qual posto de saúde para a gente poder cobrar, tá bom? Então, prepare-se para ganhar muita grana, porque nesse domingo, gente, o Natal Cap traz para você 100 mil reais em dinheiro, em espécie, dinheiro vivo no quarto sorteio. É isso mesmo, minha gente. Nesse domingo, você pode ganhar 100 mil reais em dinheiro vivo. Compre hoje, agora mesmo, o seu título do Natal Cap e prepare-se para melhorar de vida, porque você pode ganhar 100 mil reais em dinheiro vivo. Você vai pegar no dinheiro, homem. E o melhor, você tem duas chances de ganhar com o mesmo título. Isso mesmo, o título é dupla chance, meu amigo, minha amiga. Não perca essa chance de comprar já o seu Natal Cap, porque o sorteio vai ser domingo, dia 28. Você vai conferir comigo aqui as sugestões de prêmio. 100 mil reais em dinheiro vivo, só no quarto sorteio. E ainda tem 16.666 no terceiro. Tem 13.333 no segundo sorteio, tem 6.666 no primeiro sorteio, além daquelas 10 rodadas da sorte de R$ 666,67 pelo número do título Natal Cap. São 10 rodadas da sorte de R$ 666,67. Natal Cap é o título de capitalização que dá prêmios e dá muitas chances para você ganhar. Esta semana você paga só R$ 10,00 para adquirir o seu título dupla chance e concorrer duas vezes a quatro sorteios e mais 10 rodadas da sorte pelo número do título. Quanto mais você comprar, mais chance tem de ganhar. Vá correndo comprar o seu agora. Sorteio é domingo, dia 28, às 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Tropical e toda a rede de transmissão Natal Cap. Quer ganhar? Compre já. Natal Cap é o título de capitalização popular. O regulamento está no site natalcap.com.br Volta agora a Elisabeth Biglione, ela está na frente da prefeitura do Natal. Ô Elisabeth, tem BOP, tem polícia, vão desocupar o prédio. Como é que está a situação agora? Está sob controle? Olha, a priori, fala assim, quem está no local é apenas a guarda municipal. Os permissionários que estão fazendo parte aqui, eles deram uma paradinha para o almoço. Estão comendo teslada com arroz, farofa. Porém, o que nos surpreendeu foi uma passeata, né, aqui nas ruas da cidade do Team Saúde. Alguns componentes do Team Saúde vieram se juntar aos permissionários para apoiar. Inclusive, nós estamos aqui com o vice-coordenador geral, né, o Egídio Fúnio, ele que está com parte do Team Saúde. Eles estão com o carro de som, prestando esse apoio junto aos permissionários. Eles vieram se juntar exatamente para esse apoio. O Egídio, como é que foi isso? Vocês resolveram fazer isso aí também, essa juntada, aqueles permissionários? Vocês também estão fazendo reivindicações aqui junto à Prefeitura? Sim, Elisabeth, boa tarde a todos. A Saúde e a Assembleia, agora pela manhã na Aça, aprovou uma moção de refúgio ao refúgio do governo Carlos Eduardo. E é apoio aos trabalhadores que estão aqui reivindicando por direito o melhor de condições de transporte. E essa Assembleia deliberou, nós temos uma caminhada até aqui e trazemos nosso apoio, não só fisicamente, mas moral. Porque o trabalhador precisa disso, porque o trabalhador precisa reivindicar. É um direito do cidadão, é um direito do trabalhador reivindicar com direito. E nós da Saúde, em Assembleia, deliberamos já por uma greve geral na Saúde, a partir do 1º de agosto. Não temos mais como aguentar o governo Rosalba-Cardino, que não recebe os trabalhadores. Para o negócio ter uma pauta, que pode ter um cada mais que a gente tem. Ok, obrigado a Elizabeth Biglione, que pode voltar a qualquer momento com novas informações. Parabéns à minha amiga Mônica Fernandes. Ela viajou, foi conhecer Gramado ao lado do maridão, né, do Márcio Ataliba. Casal simpático, amigo meu de muito tempo, da família toda. Mônica fez aniversário segunda-feira, vai hoje o cheiro para ela, que ela acabou de chegar de viagem. Hoje é aniversário aqui também, da mãe do Rodrigo, do perdão, do Rodolfo Popiguá. Grande Rodolfo lá de Goianinha, está aqui cheirando a dona Águida. Dona Águida, beijo, saúde, parabéns, é tudo de bom para a senhora, viu? Vamos continuar aqui? Tem mais gente aqui no Facebook assistindo a gente. A Andriele Santos está com a Ariel, que é o filho dela, lá no córrego de São Mateus, lá em boa saúde. A Ana Costa está com o filho também, que é o Rony, e com o esposo João assistindo o Balanço Geral. Vamos ver agora que tem jovens de 15 e 16 anos que estão montando uma empresa de caixas personalizadas. O cliente é quem escolhe o modelo. E com a ajuda dos consultores do programa Jovens Empreendedores, eles estão conseguindo bons resultados. Vamos ver. Aqui tudo funciona como uma empresa de verdade. Cada um tem um cargo, função e responsabilidades bem definidos. A rotina também é a de uma empresa comum. Compreende toda a rotina de uma empresa. Desde o levantamento do capital social, bem como todas as rotinas. Relatórios gerenciais, apresentação de resultados, elaboração de demonstrações contábeis, que são a DRE, apresentação de balanço patrimonial. E ao final da 15ª jornada, será apresentada a todos os acionistas os resultados da empresa. Tudo começou com a escolha do que a empresa iria produzir. O grupo optou pelas caixas personalizadas, feitas por eles mesmos, de acordo com o gosto do cliente. Definido o produto que iria ser comercializado, o segundo passo foi arrecadar dinheiro para dar início aos trabalhos. Por isso, a empresa decidiu abrir o capital em forma de ações para os investidores, familiares e amigos. Com o dinheiro em caixa, os jovens empreendedores compraram a matéria-prima e começaram a produzir. Tudo de forma bem planejada e com a ajuda dos consultores. Primeiro, todo um planejamento de produção, como é que vai ser produzido, se vai ser em células, se vai ser em sequência, se vai ser pintada, se vai precisar de alguma outra aquisição. Então, a gente organiza toda essa linha de produção e começa a produzir aqui mesmo. Independente do negócio, a gente tem que cuidar do que realmente faz diferença. Então, esse é o meu papel, passar minha experiência no trabalho, experiências pessoais para um grupo muito seleto, jovens de 16 anos, que estão prestes a entrar em outro cenário, a faculdade, o mercado de trabalho, com uma visão mais preparada, para não ficar tão perdido como a gente vê hoje. O grupo de estudantes da segunda série do ensino médio faz parte do programa de jovens empreendedores desenvolvido pela Junior Achievement, uma ONG internacional que, através do patrocínio de empresas privadas, viabiliza o gosto pelos negócios entre os jovens. Aqui no estado, a ONG atua há oito anos e hoje são 16 projetos de mini-empresas desenvolvidos em escolas e universidades, públicas e privadas. A proposta da Junior Achievement é aplicar um programa de educação empreendedora a cada ano escolar, de forma que esse aluno vá passando pelo projeto e vá gradualmente, então, desenvolvendo a cultura empreendedora. E a proposta é que, num futuro próximo, os alunos nas escolas recebam, em todas as séries, os programas que são oferecidos pela instituição. O projeto da mini-empresa acontece em 15 semanas. Além de criar e produzir, o grupo também precisa se virar para divulgar e vender os produtos. Através do Instagram e Facebook, que são redes sociais atualmente com um grande destaque, a gente conseguiu divulgar nosso produto. Foi muito bom, porque as pessoas puderam conhecer tanto o projeto da Junior Achievement, quanto cada empresa, inclusive a Peça Norte. A gente teve um alcance muito bom em relação às vendas. A gente tem que fazer produção, a gente tem que fazer planilha, a gente tem que se preocupar com o capital que a gente tem, o que a gente não conseguiu vender, porque a gente já precisa ir para a próxima jornada para produzir mais. Se vão seguir no mundo dos negócios, esses jovens ainda não têm certeza, mas eles sabem que o conhecimento adquirido durante o projeto servirá para a vida toda. Está me dando muitas responsabilidades, o que é muito bom para mim. Eu tenho que preencher planilha, a gente tem datas. E o que me mais surpreendeu foi, acho que foi os desafios que a gente teve que impostos e os obstáculos que a gente está tendo. Porque a gente começou com 25 pessoas, se eu não me engano. E foi caindo e a gente foi tendo muitos obstáculos para enfrentar e a gente está agora só os sete mesmo que realmente querem continuar.